Máximo Cup Fala galera da Máximo Cup Tudo beleza? Pessoal com a Saia falado E aí? Já matou o Lucas, olha só que maravilha O Lucas já foi pra vala Só se não acorde aí Tá com a galera toda aí Pessoal tá vendo Morre, morre Tá o Lid, tá o Renan, tá o Mabush, tá o Macaco Tá Lucas e Folegs Mãe do céu O Lucas Ainda não participou em vídeo né cara Do 021 né Pofa Alex Apresenta o Lucas O Lucas é um cara bacana Um cara legal E a rima também Apropriada entendeu O Lucas O Lucas é um cara Ele tem que mostrar onde ele é cara Quando tu falar o nome dele ele tem que falar Aiaaa Aiaaa O Lucas, o Lucas é gente boa Tem que falar Oiaaa Corri Eu morri Não deita Não deita Então tá bom, vamos concentrar porque essa partida tá Deixa eu ir matando Então aqui ó galera É o time dos bons que é o time de cima Contra o time dos Dos péssimos Eu sou qual time? Eu sou o time dos bons ou dos péssimos? Eu não me lembro mais Tu é o time dos péssimos Puta Deveu um monte de vida atrás cara Que isso Que isso rapaz Foi muita violência Que isso rapaz Eita, quase que me matei com a minha própria gradada Eu e Renan estávamos jogando Battlefield 4 cara Em vez de jogar essa porra é diferente Nossa, parece que tipo Tô jogando Parece que o cara tá jogando Como é que é o joguinho aquele lá O jogo da função Ah o... Serious Sun E os guris Os guris estavam jogando Essa aí foi ninja hein Lucas E os guris estavam jogando Rabo 6 cara Rabo 6 Aí é foda Vou EV pra galera aí Vou EV pra galera Agora tá 4 contra 4 3D online Não não, assim não pode É cobardia O Necro Shade aí também entrou É inscrito Então vamo nessa Alguém tomou uma chegada aí Fui eu Morre Tem um tal de lead aí, tá lagado pra caralho Segura aí matar Ah meu deus, tentei dominar no peito Não deu cara Nossa o lead tá lagadaço O lead? O lead O lead Olha Como é que fala um wipe mesmo? Quem é Necro Shade? É o cara que entrou Não pode entrar esses cara não Nossa o lead tá surfandão mano Ai 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 Quem é que colocou esse troço ali gente? Fui eu Eu já tirei já Ah tu tirou né É Claro que eu tirei Porra não tirou? Eu mando o appellation agora que foi acionado aí hein Porra algum gordo me derrubou da escada Pô Lucas Eu me tranquei na parede Ah nem o gordo pode ter feito isso não Porque o Stronda não está na partida Zuei Eu entendi a referencia Eu sou zoeiro Eu sou zoeiro Carai O macaco tá tirando os amigos porra Que amigo cara? Eu sou seu amigo não Viado Eu sou conhecido Eu sou conhecido Se não fosse a zoeira nem jogaria a COD Nem jogaria a COD Nem jogaria a COD Tava no rabo sexo Mentira a COD tá muito legal Jogar com os amigos é legal Sim Esse COD atual ainda Vamos sair da praxeira Não cara esse é meu amigo Mas pera não o Mantari Pô nunca mais encontrei o Mantari Nossa matei cego o Four Legs Peguei uma classe pronta ali Que merda Doquitia doquitia Mas é muito mimimi né gente Pelo amor de deus O Four Legs ta quietinho O que aconteceu? Nossa ai Tava essa gueta Ai Eu acho que Eita porra Acho que mataram alguém aqui Ai Ah não Me viu rapaz O viado Costinha Costinha Montar Nossa senhora V Code Launch Eu me matei purchase a pistola Tá cantando abrir Deitadinho ali meu Deitadinho não Ta recarregando meu filho Ta correndo deitado Abre a Sentry gun Na 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 Nem precisar Eu não uso cara Tá Já ia encher a maquete É esse aqui de tiro aqui, rapá? Nossa, quem é esse aqui? Cara, que susto, velho. Deu de cara com o Lucas ali. Oh, o Lucas já tá manjando aí. Vou pegar uma... Light Machine Gun. Lucas é manjarrola, cara. Manjador. Ah, tem uma curiosidade aí do quad, galera, que vocês não sabem, mas o... Faquei o cara, Jesus, eu errei no caso de faquear. Mas o Macaco e o Lucas já foram pro-player de COD2. Ah, a gente fez muito terror no COD2 lá no Terra, rapaz. Servidor do Terra 1, rapaz. Pro-player. Isso é antigo, hein. Porra, só porque eu queria pegar Achei o Trigun de novo. Não. Sem Trigun, ó. Eu não tô pegando nem o UAV. Taquei a caixa fora do mapa. Paz, eu não dei um tiro ainda, rapaz. Direito aqui, nos trem. Nossa! Meu Deus! Que isso, velho? Ai, é que faca, rapaz. Olha que bombardeiro, macho. É o stealth bombardeiro. Eu só vi os... Granadinha caindo. Moleque, sai. Porra, eu já ia pegar o negócio. Ah, tu ia. Correndo aqui, que pinotinha. Caralho, saiu os três, velho. Ah, granadeira. Pra ter GL é só nas assault? Exatamente. É com qualquer assault, qualquer rifle. Qualquer. Se não me engano, a fall... Não, a fall também dá. Só tem que liberar lá, com os challenges. Não, é só jogar com ele. Sim. Liberou já. Eita porra. Depois dessas, vocês não querem o que? Search and Destroy? Ah, um SD, pô. Tô assustando um SD. Quero... Das, das, das. Dali, das. Just, das. Ah, mamute. Caralho, eu tô no cu hoje, hein, velho. É, cara. Pega meu amigo pelas costas. Peguei seu amigo, e o outro amigo dele. Ah, não. Não, você ganhou a facatinha. Alguém viu isso? E o outro amigo? É, que vamo, velho. E quem é que vai ser o último kill? Vai, bichão! Toma! Tô sinistrão. Caralho, forex. Tô sinistrão hoje, hein. Caralho, forex. Esse carron, bicha, mesmo. Meu rapaz, não acredito. Que vitória. Tô sinistrão hoje. Pena que não tá na última killda. Quase que eu fiquei positivo ali, hein. É, o Semantar Elite. Vai lá, pega a bandeira. Caralho, todo mundo. Eu vou nascer, o resto distribui. Vai, 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 vai. Vaza, 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 vaza. Deixa eu. Todo mundo aqui, velho. Todo mundo é no nosso time. Tem que mudar, hein. Tá, balanceia essa porra aí. Vai tomar no cu. Os caras não... Eles não botam... Ah, eu vou pro outro time. Pera aí. Todo mundo jogar com o céu. Aí, ó. Já fiz mais pontos que na partida anterior, hein. Toma. Aí, pronto. Vamos nessa. Aí, os caras vão pro outro lado. Aquelas caras do céu. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô no time do céu, cara. Que merda, eu saio fora do mapa. Eu tô no time do céu, cara. O Sem me matou, cara. Acredito, mano. O Sem me matou, velho. Porra, mano. Nossa, o Sem me matou de novo, mano. Que falta de... Que falta de vergonha, né, cara, isso aí. Que falta de vergonha, né, cara, isso aí. Cara, me mataram de algum lugar que eu acho que é cheater, hein. Porra, foi eu que te matei. É disso que eu tô falando. Aí, boa. Caralho, isso aqui não é de dominar o meio, não, cara. Pega a bandeira, porra. Caralho, você vai tomando teu cú, cara. Já é terceira vez no mapa. Deixa eu jogar, filho. Deixa os garotos jogar. Opa, você tá contestadaço. Deixa os garotos jogar. Pra serra. Tôzinho bravo. Puta que pariu, essa bandeira me atrapalhou, cara. Pô, ele... É, as costas. Ah, Lucas, tá acertado aí. Tem que derrubar uma, gente. Nossa, velho, é só você que me mata, velho. Ah, nada a ver, irmão. Marigado, os papo reto aí vou levar pra você, papo retão. Aí, cara, tudo blindão, blindão, mano. Não, Cep. Sai com essa GL daqui. Tá bem que é tu, macaco. Se fosse o céu, eu já parava de jogar. Wavey, wavey. Objetivo, time. Toma, macaco. Headshops. Isso aqui pariu, filha da puta. Tô do meu time, Alex. Desculpa aí. Foi legal, mano. Bebi mocadinho ali. Eu tava com wavey, eu tava vendo que cê tava vindo. Ah, mamute até tu me matando, velho. Ah, rapaz. Como... Não entendi, cara. Que falta de respeito isso, cara. Toma. Pegar sapote, vamo lá. Até você, mamute. Camarada habilidoso como eu, rapaz. Nossa. Que bruto que é a gente do lado. Profissa, rapaz. E for like, tá tranquilo aí? Tá. Tô chegando, tô chegando. Tô boa. Colei, colei. Bora, vamo embora. Bora que ele no meio tá fedendo. Ele no meio tá fedendo. Ele no meio tá fedendo. Tomou um, tomou um. Vai, vai, vai. Entra. Tomou, levei um, levei um. Tem um aqui vindo pra B. Toma do outro lado, toma do outro lado. Ah, porra. Pra minha frente. Tá ligado gerando uma gelda. Agora eu quero o Lucas, quero o Lucas, quero o Lucas. Pera na faca, mamute. Precisa pra me cobrar. Aí, aí, eu evivo a galera. Ah, esse daí vai voltar em dobro, hein? Bravo. O Lucas me pegou na missão suicida ali. Porra! Surpreise, motherfucker! Que loucura, que loucura. Que viagem! Que viagem! Errei! Caralho! Entra não, próxima a ser. Toma! Uuuuuh! Essa foi dojada linda! Fica aí, fica aí! Fica aí! Nossa senhora, velho! Que mancada, que mancada! Pera aí, espada! Oi! Ai, boa-te! Boa! Boa-te! 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 Boa! 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 Ai meu saco! Nossa, me pegou na trairagem! Ah não, você me pegou na trairagem! Tá na frente, Forlex! Boa, Lucas! Boa não, tiro! Toma, peguei no pulinho! Boa noite, tiro a sacanagem! Que é isso, Forlex? Que é isso, Forlex? Que é isso, Forlex? Tem um hack falando! Que é isso? Que é isso? Secure o Charlie Que é isso? Que é isso? Que é isso! Porra, nunca vi tanta granada na vida! Mas Jesus! Não tem como esse cara ter me visto ali! Ele tava cego! Pô! Os caras são cidias! Os caras são bichão mesmo, hein! Que é isso! Que é isso! Que é isso! Que é isso! Nossa, filha da puta! E na hora que eu peguei! Inacto! Que é isso! Aaaaaaa! Aaaaaaaaa! Aaaaaaa! Aaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaa! tem que ser é, vai estar usando o rack dos partidos Coisa não Borra, um helicóptero, temo que destruir esse helicóptero вот deixa a porra ai eu não tô tendo essa merda ainda não foi barato contratar esse piloto ai Me mata do chão, me mata do ar, me mata de tudo, velho. É o famoso, ai, 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 meu peru. Ae galera, matei mais do que uma pessoa numa partida, hein. Nossa, eu toquei o granjelho no teu pé, cara. Como é que tu não morreu, filho da mãe? Mas, eu vou falar que eu to evoluindo aqui nesse negócio, rapaz. Nossa, eu não tinha visto ele, velho. Caralho. Eu não vi esse cara ali. Daqui a pouco que mamute sanguinário fica sanguinário mesmo. Mamute, cala ai mamute. O que que ta acontecendo aqui? Ah, o cara ta marcando a, a, a C. Nossa, Lucas, que isso, velho. Porra, to errando tudo. Você ta na B, hein. Vamo time, vamo time. É galera, eu descobri que o meu problema não é no meu PC, mas quem comanda ele? Ah, isso é muito problema. Joga de foulzinho, hein. Caralho, Lucas, vai se fuder, tu ta com radar aí procurando, cara. Primeiro era você, agora é tu. Ah, o macaco nasceu morto. Ah, é que spawn maldito. Esse spawn foi tosco mesmo. Nossa, tem que saber. Tem uns três ali. Tem uns quatro ali. Ai, filha. Ai, filha nem. Ai, filha nem. Nossa. Estruparam, fizeram de tudo. Caralho, tá chegando porra nenhuma É muito tiro Eu nem sei quem é que tá aqui na minha frente Nossa A arma do mamute é foda Eita Jesus As costas Ah, para que eu olhei Ah, macaco Não pode, hein, macaco Nem sei se vai ter É, não vai ter não Vamos lá então Nossa, eu nasci num lugar de bosta Ai meu Deus, já morri Nossa, eu já morri Nossa, demora para atirar essa porra, velho Aqui tem que ser rápido no gatilho, hein, caralho Tem que ser rápido no gatilho, senão o cara morre, hein Duas minhas, rapaz Ué, 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 ué Nossa Essa palavra é muito ruim, velho Cara, eu tenho que tirar uma perna do cara Ah, merda, eu morri para o Douglas Eu, Douglas, é inscrito Ah, que isso, pelo amor de Deus, rapaz Você está me seguindo Não Ah, eu morri para a granada aleatória Porra, eu nasci na frente do céu Vai na faca Não é assim, meu padre Ah, caralho, assim, tava, mas botou na faca Peguei o macaco, o Liddy me levou Aqui tem bala para trocar, velho Porra, vai se foder, fulei Ai Caralho, é muito ruim essa subidinha, velho Caralho, que porra, velho Você vai mandar cavando, que ainda imprimiu Você vai ganhar, velho Um ataque de helicóptero aí para vocês, meus amigos Nossa, me deram uma bazarada aí Meu céu, melão Ah, não, olha a faquinha Ah, eu tô com a bala Oi, Jesus, eu errei o botão, eu tô falando Ah, velho Ah, velho, me rouba um freio, velho Vai na faca, vai na faca Vai na faca Vai na faca Vai na faca Ah, Lucas Eita, o Lucas nasceu aqui, do meu lado, velho Olha o mantelho ali Ai, pô Matou na faca Caralho Matou ele no caminhozinho de rato Caralho, mamute Ai, eu tô falando de novo Vai na faca Vai na faca Vai na faca Sai Nossa, seu desgraçado Aqui é o mamutinho da peixeira Nossa, o que spawnou junto comigo, velho Duas vezes, macaco Não, spawn é brincadeira comigo, cara Sai daqui Ah, você ganhou Caralho, velho É, só foi foda Eu acabei de macaco Matei o Lidia ali Eu acabei de matar o macaco Aí o macaco spawnou na minha mira, velho Eu tenho a força Caralho, é 30 barra 12, é Só foi bom Tá aqui, pariu Eu vou dar pé Aí eu acabei deinkingat